Cantares de Salomão Capítulo 1 A esposa anela pelo seu esposo Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado, nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena, escura, como as barracas do deserto, como as cortinas do Palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas, por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e assim encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Gedi. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama e os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o telhado. A grama verde será a nossa cama e os cedros serão as vigas da nossa casa. A grama verde será a nossa cama e os cedros serão as vigas da nossa casa. A grama verde será a nossa cama e os cedros serão as vigas da nossa casa. A grama verde será a nossa cama e os cedros serão as vigas da nossa casa. Amém. Amém. Amém.